Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz Welling News aqui ao vivo, cara, e essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Alan, o Ghost Punk, vulgo Samuel Elias, então vamos dar uma olhada aqui nessas notícias, porque tem algumas bombásticas, fantásticas, lindas e maravilhosas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, Lula ganha carro zero quilômetro da BID, é BID que se fala, né? Dessa BID aí, após visita de representantes da empresa. Cara, juro pra vocês, eu não fazia ideia que essa empresa de carros existia, tá? Eu fiquei conhecendo ela aqui, o pessoal falou que faz carros bons, mas eu não tenho ideia de que empresa que é essa, tá? Mas o Lula ganhou um carro zero quilômetro aí, falaram que é meio milhão de reais aí, um carro chinês de meio milhão de reais, cara? Hum, eu não sei, não me parece algo muito bom, né, cara? Mas a gente tem a próxima notícia aqui, que é muito linda, que é muito maravilhosa, o Renato Souza comentou aí lá no X, navio cargueiro chinês da BID, A Explorer número 1 trará ao Brasil cerca de 100 mil carros elétricos neste ano. A carga será trazida ao longo de 2024 para vendas no país pela BID. A embarcação carrega 7 mil veículos por vez, né, cara? Eu queria ver um navio desses, cara, porque me parece uma questão engenharia, falando em engenharia, é muito legal, mas a questão é a seguinte, né, irmão? O pessoal quer fomentar a indústria nacional, não era toda a questão de que o pessoal queria fomentar a indústria nacional? Que indústria nacional é essa? Vamos fomentar a indústria nacional comprando carros dos socialistas lá da China para revender aqui no Brasil. Imagina o preço que vai ser, né? Imagina o preço, né? O A11 comentou aqui, imagina o preço. Imagina o preço dessas porcarias, desses carros que vão chegar no Brasil, né, irmão? Imagina o preço dessas bostas de carros que vão chegar no Brasil e feita pelo Estado Socialista, né, cara? Sei lá, cara, ao meu ver, se tu comprar um carro dessa empresa aí, tu tá fomentando o que tem de mais ruim aí no governo, né, cara? Mas ok, né? Eu também comprei um carro que pagou 60% de imposto pro governo, então quem sou eu pra falar alguma coisa desse tipo, né, cara? Mas toda aquela historinha de fomentar a indústria nacional, como eu já falei pra vocês aqui várias vezes, é que os grandes players do mercado vão comprar tudo na China e revender pra vocês aqui pagando três vezes o valor daquilo, porque um vai pro Estado, um pra eles e o outro você que paga, né? Você paga três, dá um pro Lula, um pros vendedores e um não fica pra você. Se essa Guimarães receberá 70 mil reais por mês para apresentar o Sem Censura, que é um programa que vai ter aí naquele canal que ninguém olha do governo, 70 mil reais por mês, aí fica fácil fazer o L. Você faria o L por 70 mil reais por mês? A Cissa Guimarães vai receber aí. Então muitos desses artistas que fizeram o L, muitos desses artistas que fizeram o L, estão recebendo aí carguinho, tá recebendo lá o programinha, uma pecinha de teatro, uma leizinha roanê. Muitos desses artistas estão recebendo pagamento aí por isso. Mas aí você pensa, André, a Cissa Guimarães é conhecida, ela merece ganhar 70 mil reais. Não, estou colocando em xeque isso, creio que ela é uma pessoa que trabalha muito bem, já vi ela em vários lugares quando assisti a televisão, achei que ela já tinha se aposentado, mas nós temos que entender também que, e a pessoa que maquia ela vai ganhar quanto? E a pessoa que maquia ela vai ganhar quanto? O Sem Censura, o programa que ela vai estrear, que com certeza vai ser de Sem Censura mesmo, maquiador de Cissa Guimarães terá um salário de 16 mil. Olha só, meus queridos, olha que lindo. Então é 70 pau pra ela, é 70 pau pra ela, é 16 mil pro maquiador. Agora você imagina o custo que não é o operador de câmera, o custo que não é dessa empresa estatal, é o canal estatal de televisão, que vai botar aí para milhões de pessoas verem esse programa de graça. É de graça o programa, né? É um canal de graça, André, eu vou poder olhar o conteúdo de graça. É de graça mesmo, né? É de graça mesmo. Depois tu olha na notinha do supermercado quando tu comprar uma coisa, se não tem 27% de imposto lá sobre tudo que você come dentro do Brasil. Você sabia que a comida no Brasil paga... Tudo que você comprar no mercado hoje tem em média 27% de imposto, tá? E quando tiver a reforma tributária vai subir pra mais de 35%. Então faz o L e fica tranquilo, né? Tem que sustentar essa galera toda aí. E nós vamos ter que trabalhar pra sustentar essa galera toda aí, cara. Miriam Leitão pesquisa 70% dos alimentos e bebidas tiveram redução de tamanho desde 2021. Olha, é desde 2021. Foi o Bolsonaro que começou com essa pica. E galera, aqui a gente tem que... Entenda como isso é bom pra você. O economista sincero comentou lá no X, né? Estão tirando o sarro aí da Miriam Leitão, que sempre passa uma notícia ruim e fala como... Entenda como isso é bom realmente pra você, né, cara? E essa questão, pessoal, da reduflação... A gente tem que entender... Eu vi o Geyer, aquele... Gustavo Geyer, se não me engano, falando assim... Lula voltou com a reduflação. Eu falei, irmão... Vamos deixar de ser desonesto aí, Geyer? Vamos deixar de ser desonesto ou não? Eu não vou criar treta aqui, porque nós de direita temos que nos unir contra os socialistas, né? Contra quem é mal aqui dentro do Brasil, né? Esse é o grande problema, né? Enquanto nós da direita estamos brigando uns com os outros, os da esquerda tudo se unem pra comer o nosso rabo, né, irmão? Mas o que nós temos que ser bem francos aqui... Eu sou um cara com 40 anos, meus queridos. Eu comprava Guaraná, Fruc Guaraná de 600ml a 20 centavos. Eu paguei 15 e 20 centavos a Fruc. Hoje quanto é que tá uma Fruc? Quatro pilas, cinco pilas? Eu vivi a reduflação. Eu vivi inflação, eu vivi reduflação. Isso é uma coisa que nós não podemos colocar na conta apenas do Lula. O Lula vai dar um boost na reduflação, ele vai dar um boost na inflação, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Só que nós já temos uma inflação média dentro do Brasil de 10% ao ano. Nós já temos isso. Tanto... Esses dias eu fui comer um biscoito, esses dias eu fui comer um biscoito, que eu comia quando era pequeno, eu falei, pô, cara, isso aqui... Me bateu uma nostalgia. Eu vi aquele negócio e eu... Nossa, eu fiquei com a cara na boca, irmão. Fiquei com a cara na boca de comer um biscoito. Um biscoito que é preto com um recheiozinho de morango. E tem uns rostinhos lá na bolachinha. Eu peguei o biscoitinho, fui comer em casa, eu dei uma bocada naquilo assim... A minha boca tava salivando, assim, cara. Eu botei aquele biscoito na boca, assim, cara. Que bosta é essa, irmão? A nova fórmula, agora com farinha de trigo integral, agora com não sei o que é lá, agora com... Pô, eu fiquei jogando no lixo, irmão. Nem quis dar pras minhas filhas. Eu falei, cara, nem cachorro deveria estar comendo essa porra. Então, tipo assim, nós temos uma questão... O que eu quero dizer com isso? Nós temos a reduflação, que é o produto diminuir de tamanho, que é o produto diminuir de tamanho, mas sem diminuir o preço. Mas nós temos também a diminuição da qualidade dos produtos. Coisa que eu esqueci de falar naquele meu último vídeo mesmo. A qualidade dos produtos tá uma bosta. Quase todos estão diminuindo pra caralho. A minha esposa, esses dias mesmo, pegou lá leite condensado. Leite condensado, assim, uma promoção lá. Nossa, caraca! Pegou, pegou seis. Pegou seis latinhas, botou no carrinho. Tinha que comprar três, né? Ela falou, não, vou levar seis. E chegou no caixa e ela foi olhar, ela foi ler. E era mistura para leite condensado. Não era leite condensado. Era uma mistura. Era um leite condensado genérico, entendeu? Não, pegou todas e botou todas no carrinho. Essa bolachinha tá aqui nas minhas. É uma bosta completa, cara. Quando eu era pequeno, meu Deus do céu. Quase morria pra comer uma porra dessas, cara. Mas hoje, essa bolachinha traquinas aí não tá nem pra dar pra um cachorro, irmão. Lixo completo, cara. Bah, receita ruim. Mas a culpa é de quem? Dos caras que tiveram que diminuir o quê? A qualidade do produto? Pelo menos ao meu ver, diminuiu a qualidade. Ficou muito mais ruim. Ou, sei lá, daqui a pouco eu fiquei adulto. E quando a gente fica adulto, a gente começa a criar paladar e já não gosta mais das porras, né, cara? Será que é qual dos dois? Eu virei adulto e meu paladar evoluiu pra não gostar mais dessas porras? Ou o bagulho ficou ruim? Ou as duas, né? Então, o que eu queria falar é, nós temos que botar, assim, a reduflação e a inflação que tá vindo agora não é só por causa do Lula. Bolsonaro imprimiu, pegou 800 bilha lá também pra botar no cu da população aí e tudo mais. Comentei antes. É o menos pior dos cenários. O governo pegar o dinheiro e devolver pra população. Mas, ainda assim, é ruim. Vamos lá, vamos congenar o assunto aqui, senão não vamos ficar presos nesse assunto aí, tá? Projeção da safra 23-24. Então, nós temos uma produtividade aqui de praticamente todos os estados do Brasil, tá? Uma queda estimada de 7,12%, tá, galera? A gente tem, então, quase todos os estados do Brasil vão ter queda nas produções. Comentamos já um pouquinho no começo da live. E no Rio Grande do Sul tá o único estado que vai produzir aí 51% a mais, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul produz bem menos do que outros estados, mas, mesmo assim, ainda vai ter aí uma... Vai ter uma safra maior, né? E eu comentei pra vocês, eu conversei com duas pessoas que são do agro fascista, né? Lá no nosso Discord. Um tem uma fazenda, acho que, de 400 ou 500 hectares. E um membro aqui do canal trabalha numa das 10 maiores fazendas do Brasil, tá? E ambos comentaram que a quebra nas safras dentro do Brasil vai ser uma redução de 15% a 25%. Essa é a estimativa que eles, produtores, estão me passando. Será que eu vou acreditar no estado que tá falando que vai cair 7%? Ou vou acreditar quem está produzindo que falou que vai cair de 15% a 25%? Não sei. Eu gostaria de acreditar mais nos produtores, tá? Vamos ver aqui, ó. Com dor no peito, mulher procura UPA e morre sem atendimento no Mato Grosso aí, cara. É Mato Grosso Sul, né? Segundo a família, a vítima chegou à unidade de saúde com dor no peito, fez uma ficha na recepção, mas esperou atendimento por horas. Cara, eu fico me perguntando por que essa mulher não foi no Ciro Libanês? Por que essa mulher não foi no Albert Einstein? Fico imaginando por que essa mulher não chamou aí um helicóptero pra levar ela pro Ciro Libanês ou pro Albert Einstein? É, né? Será por quê? Por que todos os políticos utilizam os melhores hospitais do Brasil e pra nós, viva o SUS, não é mesmo? Eu não vou mostrar o vídeo, mas tem o vídeo ali dos familiares gritando dentro do hospital, desesperados. E não tem atendimento, irmão. Não tem atendimento. Mais um pobre que morreu pro SUS, mais dinheiro que o governo botou no bolso e uma pessoa menos pra receber aposentadoria. Então, pro Estado, a morte dos pobres é sempre muito bem-vinda, porque o SUS é feito pra isso, para matar pobres. E converso, bato de frente com qualquer pessoa que quiser questionar em relação a isso, né? Caso da Marielle, Domingos Brasão nega ser aliado de Jair Bolsonaro. Ele não precisa negar muito, não, hein? A foto dele com o Gil. Ele negou que ele é aliado de Bolsonaro. É mesmo, é porque ele fez campanha pra Dilma, né, meus queridos? Então, esse aqui é o cara que está sendo acusado, né? O segundo delação premiado de um dos caras que foi preso no caso da Marielle. A Marielle Franco, que teria sido morta pelo Bolsonaro e pelos filhos dele. Na verdade, tudo indica, pelo menos por delação premiada, que esse aqui é o mandante do crime. Obviamente, obviamente, é alguém de esquerda. Isso aqui fui eu mesmo que peguei. Com queda de preços, 2023 tem alta no consumo das famílias no supermercado. Falei pra vocês o porquê que isso é uma balela completa já antes, né? Mas o G1, isso aqui é uma notícia tirada lá do G1. Segundo o G1, os preços nos mercados estão caindo. Eu não sei qual é o supermercado. Até o pessoal fez lá um memezinho do supermercado faz o L e botaram a foto do William Bonner lá. Porque, pessoal, todos vocês aí que compram qualquer coisa no mercado sabem que nada reduziu de preço. Tudo subiu de preço. Me diz aqui, comenta aqui embaixo, faz um comentário. Falando o que caiu de preço nos mercados. Aqui na minha casa, eu sei que a gente tá gastando mais de 10% mais caro no mercado em praticamente tudo, cara. Tá? Chutando muito baixo 10% mais, tá? Mas comenta aqui embaixo, vê o que caiu de preço. Eu gostaria realmente muito de saber o que caiu de preço, tá? Aí nós temos aqui a Alessandra. Olha só. Tá na hora de já ir. Tá na hora de já ir. Já ir embora. Aí, ó. Eu já quero largar comemorando, viu? Hoje é 13 na cabeça. Pessoal comemorando. É lulala. Rouba uma estrela. E agora, Alessandra, dois dias atrás, fui assaltada agora de manhã. Levaram o celular. Tento localizar o iPhone e não consigo, porque a senha dá incorreta no iCloud. Eu não tenho sorte com nada. Faz o L, Alessandra. Alessandrinha. Faz o L. Daqui a pouco, tu tem que ver que esse bandido, que esse ladrão que roubou do telefone, ele só tá fazendo uma redistribuição de renda. Ele só tá pegando daqui a pouco pra tomar uma cervejinha. Você tem que ter empatia. Sabia que se a polícia pegar esse cara aí, vão lá botar cobertorzinho. Tá ligado? Daqui a pouco vai ganhar até uma mamada. Entendeu? Daqui a pouco o cara vai ganhar até uma mamada. Entendeu? Você que está reclamando, você que, na verdade, é a bandida nessa história. Você que está reclamando. Você está reclamando o quê? Você está sendo ladrofóbica? Ah, não seja. O pessoal só tá fazendo uma redistribuição. O pessoal só tá fazendo uma redistribuição de renda. Isso aqui só pra fechar. Isso aqui só pra fechar em alto astral. Depois de dar cadeirada em assaltante, empregado é funcionário do mês. Olha. Isso aqui só, meus queridos. Pra mim, todo mundo que dá uma cadeirada num vagabundo tinha que ganhar medalha. Tinha que ganhar um Bolsa Família Extra. Tinha que ganhar a ajuda do governo. Tinha que ganhar dinheiro. Tinha que ganhar medalha. Eu, como empresário opressor dentro desse Brasil, ia ajudar todo mês. Pagar um... Pagar um... Botar um dinheiro numa bolsa. Aí todo mundo que espancasse um vagabundo, um ser em vergonha, um ser em vergonha, ganhasse dinheiro, ganhasse premiado pessoas como elas. Esse funcionário, esse aí é gente que vai pra frente. Esse aí é gente que vai, com certeza, ficar multimilionário aqui dentro do Brasil, cara. Dando cadeirada nas costas de vagabundo, cara. Coisa mais linda. Tinha que ter uma live stream só mostrando isso em looping. O dia inteiro eu, com certeza, seria assinante deste canal. Gostou desse vídeo? Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Nos vemos até nos próximos vídeos. Valeu e... Tchau, tchau.